Oiê! Hoje eu estarei estreando os vídeos de comprinhas do Banggood. Banggood, pra quem não conhece, é uma loja chinesa, assim como o AliExpress, só que com algumas diferenças que me chamaram a atenção. Primeiro, ela aceita todos os tipos de cartão de crédito e boleto e tudo mais, todas essas formas de pagamento, que a maioria das lojas, o AliExpress aceita boleto também, mas a maioria das outras lojas chinesas, elas só aceitam cartão de crédito internacional e Paypal. Então fica um negócio que não é muito acessível, assim. Então se você não tem cartão de crédito nacional, você não pode comprar. Mas na Banggood você pode, você pode pagar no boleto também. Outra coisa que eu achei bem legal na Banggood é a forma de garantia que você tem dos produtos. Lá você recebeu os produtos na sua casa, você tem três dias pra você decidir se você quer ficar com o produto mesmo, se ele veio com algum defeito, se ele não era o que você esperava, alguma coisa assim, pra você pedir um estorno ou que eles mandem de volta o teu produto. Então não tem aquele negócio tipo, eu vivo perdendo o meu prazo de proteção no AliExpress. Porque aí eu faço um monte de compras, e daí chega na hora, um acaba, o outro acaba e ó... E já aconteceu muito comigo de chegar algum item na minha casa, e aí eu vou usar, ai que lindo, que lindo, e aí deu um dia, o negócio se desmanchou inteiro. Então esse problema você já não teria na Banggood. Além do mais, pelo que eu entendi, a Banggood ela é uma loja, e ela mesma compra os produtos dos fornecedores e ela distribui. Então não é igual o AliExpress, que é tipo um mercado livre, assim, que tem várias boljas vendendo várias coisas. Lá tudo passa pela Banggood. Então ela compra, de acordo com o site dizem que eles fazem um teste de qualidade antes de enviar o produto. Então tudo eles se responsabilizam. Porque no Ali sempre tem aquele negócio tipo, ai, a minha amiga comprou uma blusa linda, vou lá comprar uma igual. Aí quando chega na tua casa não é tão linda assim, porque era outro vendedor. Então na Banggood não tem isso, se eu comprar um negócio lindo, você vai comprar e vai chegar igualzinho. Eu acho isso bom. Embora a quantidade de produtos seja mais reduzida por causa disso, mas eu acho mais confiável. Bom, enfim, teve muitas outras coisas que eu gostei no site, mas essa eu achei a mais importante de falar. Mas chega de falar sobre isso e vamos logo para as comprimas. Ah não, essa é a música do... A minha primeira comprinha era algo que eu já estava entrando no modo desespero, porque eu já tinha uma dessas e estava acabando e eu não sabia o que fazer porque eu uso muito. Que é... Efeitos especiais. Essa paletinha de corretivos aqui são 15 tonalidades de corretivo. Para você ter uma ideia do tamanho do corretivo, ele dá tipo umas duas unhas e meia. E tem várias cores. Tem corretivos de corrigir de expressões, como esse aqui, como esse aqui. E tem corretivos para você usar na área do rosto, desde o mais escuro até o mais clarinho. E tem um prata aqui. E tem um prateadinho aqui para você fazer algum efeito, alguma sombra, alguma coisa assim. Ó, o tamanho dela é mais ou menos uma mão. Por uma mão assim. Uma mão. Você vai entender? E ela custa 6 dólares. Que dá... Mano, não passa de 20 reais. Não passa disso. Ela demorou mais ou menos um mês para chegar na minha casa. Lembrando que todos os itens que vendem no Banggood, você paga para enviar. Então é muito raro ele ter um envio grátis, assim, igual tem no Mercado Livre. Só que em vez de ser mandado por navio, são todos mandados de aérea. O que faz chegar mais rápido aqui. Só que você continua tendo que esperar o mundo, porque o nosso esquema doaneiro é, ó... Ó, uma merda. A minha próxima comprinha foram esses três adesivos aqui. Esses adesivos são três carinhas felizes, ó. Essa aqui tá com o olhinho aberto. Essa aqui tá assim. E essa aqui tá. Esses três adesivos você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Mas a ideia mais que eles passam no site é pra você colocar naquela tampa da privada. Vocês podem botar em gaveta, em cadeira e tudo mais. Mas eu comprei justamente para botar nas tampas das minhas privadas lá de casa. É porque, assim, homem indo no banheiro é uma desgraça. Eu não sei o que acontece, que é tudo torto. Eles ficam mijando na tampa, ficam mijando no chão, ficam mijando em tudo. Imagina esse facial no banheiro que foi resolver se mijar em tudo. O dedo fica assim, ó. Vou fazer isso um dia só pra me vingar. Então eu vou colocar essa carinha aqui, vou botar essa piscando ainda. Vou botar, tipo... Pra toda vez que ele for fazer xixi assim, eu vou botar, ó. Tô de olho, você. Tô de olho. Mija pra fora pra você ver. E essa é a minha ideia de colocar isso aqui no vaso. Muito eficiente. Fica a dica. Esses três adesivos custaram um dólar e sessenta. Lembrando que pra enviarem pra tua casa é mais um dólar e trinta. Aí ficou um total de dois dólares e noventa. Tirando a base que chegou antes, o resto tudo chegou mais ou menos no mesmo tempo. Na verdade, chegou tudo na mesma embalagem. Então todos eles demoraram um mês e pouquinho pra chegar. Ó, a qualidade dele é bem boa. Ele é um plástico, assim, uma lona. Algo que você sabe que não vai descascar. Mas você pode ver que ele não é 100% retinho, porque ele é cortado manualmente, ó. Então, no site diz que ele tem 13 cm, 13 por 13. Mas que ele pode ter um errinho de 2 cm pra mais ou pra menos, porque é manual. A minha próxima comprinha foi isso aqui! Não, gente. Não é uma roupinha de neném, tá? Não ainda. É uma roupinha pro Bart. Que é uma fantasiazinha de marinheiro. E eu paguei 5 dólares isso aqui e eu tô muito apaixonada por ele. Gente, a qualidade é muito boa. Eu pedi tamanho XL. É muito difícil comprar roupa pro Bart lá, porque ou elas ficam muito pequenas, ou elas ficam muito grandes. E essa aqui serviu certinho. É uma regatinha assim. É bem fresquinha pra usar no verão ou pra dormir quando tá frio e tudo mais. Vocês podem ver que a estampa, ela é inteira bordada em volta. Vejam por dentro. Tá cheio de pelo já, que ele já usou isso aqui pra ver se durava mesmo. Ela é toda bordada, essa parte aqui. Aqui atrás também ela tem um acabamento todo feitinho, bem costurado. Olha, estica aqui. Dá pra ver que é um material bem bom. E fora isso, ela vem com uma bandaninha de forma mais boa. Ai gente, dá pra acreditar? 5 dólares não dá 15 reais mais ou menos. Não, dá 15 reais sim, porque esse dólar tá ó, ó, ó. O olho dá cara. Ai, o que que é isso? Mas eu já comprei camisetinhas pra eles, pra ele em loja aqui no Brasil mesmo, que não se comparava na qualidade com essa aqui, não se comparava mesmo. E eu paguei muito mais caro. Então eu tô muito feliz e ainda vi com a bandaninha, ó, gente. Essa aqui eu peguei é a opção que tem as listrinhas azul escuro e a ancora vermelhinha. Mas tem outra opção também, que ela é, aqui as listrinhas são vermelhas, aqui é um pouquinho azul mais escuro e aqui é o azulzinho mais claro, que também é muito bonitinho e eu vou comprar pra ele também. Super vale a pena. E tem outros tamanhos também, vai do P ao XL. Esse aqui é o maior tamanho que tem, mas ele estica, então um cachorro um pouquinho maior que o Bart, que não tiver um pescoço muito grande, vai caber tranquilamente. Mas muito maior que o Bart já não consegue, você tem que procurar roupinhas pra cachorros grandes mesmo. E a minha próxima comprinha foi... Esse chavezinho, uhul! Ué, como é que ele veio pra aqui em cima? Fãs do Bob Esponja me entenderam. Quem nunca viu ele correndo por aqueles campos de águas vivas, usando um chapéuzinho de refrigerante? Gente, isso simplesmente era o sonho do meu universo, depois do guarda-chuva colorido e das borboletas e das estrelas do teto. Eu tenho só uma pessoa que derruba tudo no chão e tenho muitos sonhos. E eu sempre vi esse chapéuzinho de colocar duas latinhas de refrigerante em tudo quanto é lugar. Nos filmes americanos, eles iam assistir futebol, assim, ou coisa de futebol americano. E tava com aquelas duas latinhas e eu ficava tipo... Eu nunca vou achar uma teta. E a hora que eu vi isso aqui no site, foi tipo... Eu preciso disso! É! E é claro que eu não pensei em duas vezes, já escolhi o meu amarelinho, porque além da amarela, você pode pegar azul, vermelho e preto. Mas eu queria amarelo. Então ele vem com dois suportes pra você colocar a sua latinha de refrigerante e uma mangueirinha que você enfia dentro da sua latinha. Pode pôr uma de cada lado. Então se você quiser criar um sabor novo de refrigerante, você coloca um de cada e eles você toma por aqui. E aqui embaixo tem um sistema que é onde você regula, um sistema muito complexo, onde você regula pra sua cabeçona, ou sua cabeçonazinha. É um plástico bem duro mesmo. É meio tortinho assim, mas eu achei que ficou, tipo, dá um charme. E o importante é o ato. Porque isso aqui vai ser a minha vitória rumo aos 100kg. É, vou tomar 30 litros aqui durante por dia. E partiu assistir todas as séries do universo. Infelizmente, como nem tudo nesse mundo é perfeito, nós temos que botar o pé do chão. A minha toquinha veio trincada aqui. Minha toquinha não, né? Meu chapéuzinho. Veio trincada aqui. Não foi nem culpa da Banggood, porque ele veio bem brulhadinho com o isoporzinho e tudo mais. Mas não foi o suficiente, porque os nossos correios são sensacional com o cuidado com as encomendas. Inclusive, essa era uma grande oportunidade pra eu testar o sistema de garantia da Banggood. E ir lá e falar, olha, minha trincada, o que eu faço? Mas, é claro que a pessoa já abriu o negócio, já tinha fio na cabeça, já colocou a vida, e ele ia... E eu perdi o negócio, porque eu já usei. E ninguém me tira, tá? Eu prefiro comprar o outro, que é um estoque, do que devolver esse que já é meu, por direito. A minha última, mas não menos importante comprinha, foi esse porta-copos de mesa. Eu sempre vi isso, sempre, sempre, sempre tive vontade de comprar, porque eu achei muito útil. Esse aqui é aquele negocinho que você põe na beirada da sua mesa, assim, e você pode colocar o seu copo de café escaldante aqui dentro. Então, as vantagens dele são as seguintes. Só um minutinho, porque o vizinho esqueceu de botar gasolina no carro, agora o carro tá ligando, agora ele tá nem olha quando tá ligado esse carro. Ai... É só colocar gasolina. Ele é muito bacana, porque primeiro que você vai ocupar um espaço precioso na sua mesa de trabalho, ou mesmo alguma coisa. Por exemplo, eu, em todas as mesas que eu tenho, tanto de escritório, quanto a minha mesa de maquiagem, são uma zona, e todo, 100% daquele espaço, é útil para eu colocar as minhas coisinhas preciosas. E como eu sou uma pessoa que não sou lá muito organizada, eu sempre vivo batendo nos negócios, assim, e vira, vira aquele copo cheio de mescal, quando tomo muito café com leite, cheio de mescal e derruba tudo nas minhas coisas. Então, esse aqui, como ele é protegido, assim, vai ser um pouquinho mais difícil de você derrubar, não é impossível. Ele é um material plástico bem duro, bem resistente. Aqui nas partes de dentro, vocês podem ver que tem uma parte mais... mais áspera dos dois lados, ó. Pra que ele tenha uma melhor aderência no seu móvel. Olha, bem firme mesmo. E eu confiaria, sim, em colocar algo bem pesado nele. Eu paguei nele 2,89 dólares, só que o custo pra envio dele lá no site tá constando 4 dólares pra enviar pra sua cidade. O que me fez lembrar de uma coisa muito importante que eu esqueci de falar sobre a Big Beach. Quando você vai comprar o seu item, tem muita coisa que tem em outras lojas também. Porque as lojas da China, mais ou menos, elas pegam tudo no mesmo fornecedor. E embaixo tem uma opçãozinha que vocês podem ver, que são dois A's, dois A's maiúsculo, o maior e o menor, e tá escrito Encontrei Mais Barato. Aí você abre aquele link e você coloca o link do item que você encontrou em outras lojas mais barato do mesmo produto, o valor e se esse link tem frete grátis ou não. Aí você vai mandar o seu e-mail e vai dizer o que você achou do produto e tudo mais. Eles vão analisar isso e eles vão propriamente te enviar uma proposta pra você pagar mais barato do que esse link que você enviou. Então eles sempre estão tentando fazer um pouquinho mais barato as coisas. Isso é muito legal. Muito legal. Esse aqui eu vou deixar com o meu excelentíssimo esposo e vou comprar mais um pra mim. Ele tem várias cores, mas é sortido, então vem na sorte. Então você vai torcendo pra ver a cor que você quer. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do Banggood. E se você assistiu o vídeo até agora, eu quero dizer que eu vou compartilhar com vocês um desses meus adesivinhos aqui. Não vai ser o de eu piscando, quer ver? Mas eu vou mandar um desses dois adesivinhos pra você e uma almofada personalizada do Rosacook. Pra você lembrar de mim toda vez que você ver a almofada. Pra isso, você vai ter que ir lá embaixo no vídeo, no YouTube. Você tem que ser a primeira pessoa a comentar. Não pode ser, tipo, daqui três semanas ou amanhã, enfim. E comentar, eu quero adesivo. Tem que escrever essa frase. Eu quero adesivo. E embaixo colocar o e-mail. Se você só colocar o e-mail ou você só disser eu quero adesivo, já não tá valendo. Tá bom? Outra coisa, você não pode ter ganhado nenhum presentinho de e-mail ainda. E você tem que estar inscrita no canal. Só! E antes de eu ir embora, eu quero mandar os beijinhos. Um beijo pra Leslie Lana, pra Luana Magalhães, pra Andresa Secondo, Pra Raquel, que eu, 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 que eu. Pra Gislene Carvalho, a Isabela Sena Conceca, pra Samela Mila Oliveira, Pra Gleiciane Silva, pra Débora Vasconcelos, pra Andresa Zerivedo, Pra Júlia Pereiro, a Jéssica Schusser, a Daiane Araújo, Pra Natasha Teixeira, pra Luana Oliveira, pra Miriam Chiucio, Pra Samela Mila Oliveira, já falei isso, né? Um beijo pro nosso, Samela Mila. Pra Jaqueline Pereira, pra Didi Tristão, Pra Thaís Anjos Santos, pra Isabela Assunção, pra Karina Alves, Pra Ilda Maria Gonçalves, pra Paula Bastos. E um beijo também pras minhas leitoras de Portugal, que eu não tenho nome aqui, Novas Alôndia e do Canadá, ai, que chique, né, não sei. Porque não vai ter encontrinho aí, desculpa, porque tá muito longe. É isso aí, até o próximo vídeo. E se inscreve no canal e curte o vídeo. Que delícia! Ai, que delícia! Prequinho bom! Prequinho muito! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto